Região sudoeste em destaque na final do Paranaense Série Ouro 2023. A decisão entre a Céu de Chopinzinho, atual campeã, contra o Pato Futsal. O primeiro jogo com o ginásio Dionísio de Bona lotado. E segundo a federação, o Paranaense de Futsal tem jogos com torcida única. Quando a bola rolou, foi o Pato que saiu na frente. Dudu Pereira encontrou Moura para avançar e mandar de bico, superando o goleiro Hulk. Moura, 1x0, Pato. Mas a Céu empatou após Edmar cobrar escanteio e Max mandar esse chutaço. No ângulo de Johnny, Max empatando o jogo no primeiro tempo, 1x1. Na segunda etapa, Jânio cobrou escanteio e Robério deseou. Ela foi na trave na rede da Céu, 2x1, Pato Futsal. Mas a Céu buscou a igualdade. Após escanteio, Mazeto deu uma caneta em Jânio e encontrou Brian para deixar tudo igual. Final de jogo, a Céu de Chopinzinho 2, Pato Futsal 2. O jogo da volta acontece no dia 10 de dezembro em Pato Branco. Quem vencer, fica com a taça.